Nós estamos de volta e agora nós continuamos acompanhando a tragédia que ocorreu ontem em Miami, nos Estados Unidos, e que nós mostramos aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. O repórter Eliseu Caetano segue acompanhando a situação do resgate das vítimas em Surfside, na Flórida. Bom dia, Eliseu, tudo bem? Na sua última entrada você havia comentado que parece que já tem 159 pessoas desaparecidas. Oi, Mari, bom dia pra você, bom dia pro William, pra todo mundo de casa. Sim, informação confirmada há pouco pelas autoridades aqui de Miami, na Flórida. Até o momento, 159 pessoas pelo menos continuam desaparecidas. Outros 102 moradores desse edifício foram localizados e estão a salvos e em segurança. Até o momento, o número de mortos é 4. 4 pessoas foram, infelizmente, vítimas desse incidente que aconteceu no final da manhã, no final da madrugada, perdão, de ontem, início da manhã. Os bombeiros continuam trabalhando sem parar, viu? São mais de 30 horas de trabalho que ontem sofreram ali uma pequena interrupção por algumas horas, uma hora e meia, duas horas, por conta da chuva. Ontem choveu bastante aqui em Miami, o tempo continua não muito firme. Se voltar a chover, as buscas pelas vítimas, pelos possíveis sobreviventes que estariam debaixo desses escombros, pode ser paralisada novamente. Uma informação de última hora é que o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, acabou de ser informado sobre essas buscas, sobre esses mortos que foram encontrados, né, mas três pessoas ali sob os escombros. As identificações dessas vítimas ainda não foram liberadas pela polícia, mas a gente acredita, a imprensa local acredita que até pelo menos o final desse dia a gente já tenha os nomes desses moradores, dessas pessoas que foram vítimas aí desse desabamento. A gente segue acompanhando aqui a entrevista coletiva da prefeita da cidade de Miami, a Daniela Levine Cava. Ela confirmou que cães farejadores e drones continuam sendo utilizados aí nas tentativas de resgate. Ela falou que ainda não tem essa certeza de que essas 159 pessoas que possivelmente estão debaixo dos escombros estariam. Tudo porque outras 102 pessoas, que também seriam moradoras desse edifício, foram encontradas e com vidas, localizadas com segurança, como eu disse há pouco. 37 pessoas foram resgatadas das estruturas com vida, né, foram aqueles moradores que foram retirados bem no início da manhã de ontem. 10 pessoas estão hospitalizadas, feridas, feridas levemente em hospitais aqui da região. Muitos familiares estão na porta do prédio ali, na rua, em frente aonde o prédio ficava, tentando pegar informações, o que a gente pôde acompanhar hoje de manhã através da imprensa local. Ontem eu passei boa parte do dia lá, hoje estou voltando para lá daqui a pouco. Foi isso, muito desespero, viu, William e Mari. Muitas pessoas chorando, querendo informações, buscando mais detalhes daquilo que estaria acontecendo naquele momento. A imprensa do mundo inteiro também está de olho nisso. E uma outra informação que chegou agora é de que tem, nesse momento, 31 pessoas latinas confirmadas que estão desaparecidas. Então, 31 latinos estariam dentro deste edifício. Um chileno, nove argentinos, seis paraguaios, seis colombianos, seis venezuelanos e três do Uruguai. Essa família paraguaia de seis pessoas é a família da cunhada do presidente do Paraguai, do Mário Ábido. Eles continuam esperando por notícias da cunhada de Mário Ábido. A irmã da primeira dama morava nesse edifício junto com maridos, três filhos e não se tem informação deles até o momento. Essas são as informações de agora, viu. Uma outra informação que acaba de chegar também é que, além de ter feito um update, uma atualização das últimas informações lá na Casa Branca, lá em Boston para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele acabou de dizer que pode vir para a Flórida, viu. Ele pretende vir para a Flórida já agora no início dessa semana. Ele falou, olha, se os números continuarem subindo, se essa tragédia realmente se confirmar como a maior tragédia do tipo já vivida pelo estado da Flórida, ele, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai vir aqui pessoalmente conversar com os familiares e com as vítimas sobreviventes deste triste episódio. Então, notícia de agora foi declarada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, situação de emergência no estado da Flórida e ele mesmo pode vir para cá pessoalmente já no início da próxima semana. Eliseu, eu estava observando através até do Google Maps. O Google Maps fez o seguinte, ele marcou o ponto do desabamento e ontem, diferente de hoje, nós tínhamos um número menor. O raio de isolamento, ele aumentou no entorno desse prédio. Agora são 10 horas e 39 minutos. A gente está com uma diferença de uma hora, né, Eliseu? Você sabe por que eles aumentaram esse raio de isolamento? Exatamente, William, estamos com uma diferença de uma hora, agora são 9 horas da manhã e 39 minutos aqui em Miami. Sim, William, eles aumentaram esse raio de atuação para evitar a aglomeração de curiosos. O que acontece? Miami é uma cidade turística, tem muita gente visitando, passeando e o fim de semana está chegando, né. O objetivo da polícia é fazer com que aquela área não seja tão visitada, até porque Surfside é uma cidade de praia, né, ficava no prédio, ficava ali na beirada do mar e muitas pessoas costumavam ir para ali, curtir o fim de semana, curtir os dias de descanso. Então o objetivo da polícia é evitar a aglomeração, principalmente de curiosos, porque os familiares e amigos das vítimas, dos moradores, já estão indo para lá, já estão se aglomerando em frente ao prédio, tentando ali, né, obviamente buscar informações, William. E também a imprensa do mundo inteiro, que segue acompanhando. Ontem a gente pôde ver pelo menos ali 4, 5 helicópteros no ar de redes de televisão, em terra, equipes do mundo inteiro, cobrindo essa informação, esse triste episódio. E na porta do prédio, a polícia, além de ter que fazer o trabalho dela, né, de cuidar do espaço, para que toda a investigação seja feita de uma maneira correta, ela ainda tinha que lidar com os curiosos e com as pessoas pedindo informação, né, os amigos e familiares dos moradores e das vítimas, que queriam saber o que fazer, como contribuir. Uma informação importante também para a gente salientar aqui, William, é que ontem eu pude perceber que a cidade de Miami literalmente se uniu para ajudar essas vítimas, viu? Diversos postos de arrecadação de donativos, né, alimentos, roupas, medicamentos, até celulares, carregadores de celulares, computadores, foram colocados em pontos da cidade. A Cruz Vermelha está participando ativamente disso. A Associação de Rede Hoteleira disponibilizou para essas famílias que foram retiradas dos prédios ali ao redor desse condomínio, apartamentos, quartos, sem que eles paguem por isso, né? Inclusive as famílias que moravam nesse prédio, que foram retiradas com vida daquela parte ali que não caiu, essas famílias já foram realocadas hoje, agora nas primeiras horas da manhã, em hotéis da região. Portanto, elas não estão mais lá naquele centro comunitário, que fica ali na Rua 93, só para vocês terem uma noção, o prédio fica na Rua 80, eles estavam na Rua 93, há cerca ali de 13 ruas do local do acidente. Até por uma questão realmente de respeito à dor das famílias naquele momento, para não ficar ali tão próximas, revivendo aquele momento. Elas foram realocadas, digamos assim, em hotéis da região, para poder descansar literalmente não só o corpo, mas também a mente desse triste drama que elas só estão começando a viver. Eliseu, tem informações de pessoas vivas debaixo dos escombros? E como que está essa procura? Sim, os bombeiros seguem buscando possíveis sobreviventes, Mariana e William. As informações que nós tivemos agora de manhã foi que durante boa parte da madrugada, os bombeiros escutavam a todo momento barulhos vindos, no plural mesmo, dos destroços. Ou seja, pessoas possivelmente estavam pedindo socorro, batendo em objetos, clamando por ajuda. Essa situação fez com que a imprensa que estava acompanhando no local e até os próprios bombeiros, se emocionassem bastante e até com que essas buscas fossem intensificadas numa tentativa clara de salvar essas pessoas que provavelmente, possivelmente, estão ali debaixo dos escombros aguardando, esperando para serem salvas. As famílias, algumas famílias foram durante essa madrugada até o local ao saberem dessas informações, tentaram ajudar de alguma forma também, mas o que a gente sabe é que, infelizmente, as quatro pessoas que foram resgatadas não resistiram e eram áudio. Eliseu, todos nós sabemos que o americano é muito cauteloso no que diz respeito à segurança do povo americano. Em função desse acidente, o serviço secreto foi mobilizado? Como é que está a investigação desse desabamento? Está só por conta da defesa civil, da estrutura do corpo de bombeiros? Ou nós temos um trabalho de inteligência paralelo em função da gravidade desse fato? William, ontem surgiu aquela hipótese, foi levantada a ideia de que poderia ter sido um atentado à bomba. Essa informação não foi confirmada nem pela defesa civil, nem pelo corpo de bombeiros, tampouco pelas autoridades da cidade de Miami, a prefeita Daniela Levine Cava, que inclusive tem estado lá o tempo inteiro atendendo a imprensa, os moradores, as vítimas, acompanhando mesmo. Até onde a gente sabe, o serviço secreto dos Estados Unidos não está fazendo parte dessa operação a nível de investigação. Por enquanto as investigações continuam a nível estadual e municipal mesmo. Tudo isso porque o prédio passava por uma reforma, como a gente falou ontem, que durante boa parte do dia existia uma obra acontecendo, uma reforma em prol dos 40 anos do edifício. Esse edifício foi construído em 1981, portanto ele ia completar 40 anos. A cada ano, todos os edifícios aqui da Flórida passam por uma inspeção. Aí no Brasil também. Só que aqui essa inspeção é um pouco mais delicada por conta dos furacões. A Flórida é um estado que sofre muito com furacões. Ano passado tivemos a maior época de furacões dos últimos 10 anos. O maior número de furacões dos últimos 10 anos. Então a cada 10 anos, esses prédios que ficam ali na beirada do mar, eles passam por uma inspeção um pouco mais rigorosa do que diz respeito à estrutura. E por isso esse prédio estava sofrendo reformas na estrutura a partir do teto. Aqui eles chamam de roof, né? A partir do teto, esse prédio estava sofrendo uma reforma. A gente não sabe até que ponto essa reforma pôde ou se abalou de fato a estrutura desse edifício, que não resistiu e cedeu e veio abaixo, como a gente confere agora nessas imagens, feitas por uma câmera de segurança do sistema do condomínio ao lado. A fumaça realmente, olha, o momento agora do prédio caindo é assustador, né? E a queda desse prédio pôs em risco a continuação dele, né? Porque foi apenas uma coluna, mas também os outros prédios que ficam tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Por isso também esses moradores desses dois edifícios foram realocados, né? Foram tirados de suas casas e levados para hotéis da região. Então, William, não, a gente não sabe se o Serviço Secreto está participando disso. Por enquanto está a nível estadual e não foi descartada ainda também essa possibilidade de bomba não, viu? A gente segue acompanhando. Foi bom você falar sobre a área afetada. Essa justamente que nós estamos mostrando, a área que veio abaixo, essa em vermelho. E a laranja foi a área na parte do solo que cedeu, principalmente ali ao lado da piscina. E na parte subterrânea você tem o estacionamento. Elizeu, vamos combinar uma coisa? Vai acompanhando qualquer novidade que você tiver a respeito desse desabamento em surf sites. Você me aciona e a gente volta com novas informações direto da Flórida, nos Estados Unidos. Obrigado. Obrigado, William.